Esporte Roberto Queiroz Esporte Ataca o time do esporte, a bola vem ali pra Roger Roger para Enilton, Enilton soltou Bola na entrada na área Vem, dominou Carlinhos Soltou pra Enilton, entrou, vai marcar, tirou É gol do esporte E que gol É Cacete Enilton Aos 45 minutos Diminui o placar 3 a 1 Pode ter a sua importância Para o outro jogo Falança Red Boy É assim que se faz Enilton Vamos dar o gol também A Carlinhos Ele lutou Ele ganhou de 1 Ganhou de 2 Ganhou do terceiro Rolou para o Enilton Enilton Bateu de pé direito Cruzado Diminui 3 pro Corinthians 1 Esporte 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 Roberto Queiroz Bem fechado Eu acho que o esporte tem que agrupar mais Essa bola aérea aí, por exemplo Já quero se antecipa Bola de Daniel Paulista Descobriu Dutra Chegando em condição Vai pra aqui numa área E chuta de qualquer jeito Tem que caprichar Mas recupera Daniel Paulista Olhou Levantou Entregou Na direita Vai Zaca Afasta o zagueiro A bola vai saindo pela linha de lado Correu para receber Vai para dominar Luciano Henrique Recebeu Dominou Preparou Vai puxando pelo meio Carregando Ainda com ela Luciano Henrique Vai puxando pro meio Chegou lá dentro Tocou Carlinhos Bala Vai marcar É gol É gol É gol Esporte E gol Casar 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 Está cantando Está cantando a galera rubro-negra 34 minutos Carlinhos Bala Abriu o ferranho E balança a rede Alegria A torcida rubro-negra A visão de jogo De Luciano Henrique Foi qualquer coisa De sensacional Puxou a jogada Para a intermediária Três jogadores Do Corinthians Deixaram Bala sozinho E ele fez o lançamento Bala girou o corpo André Santos Chegou na marcação E ele quase caído Bateu de pé direito Cruzado no canto direito De Felipe Que se esticou todo Está aberto o placar Bala O nome do gol Fervendo a ilha do retiro Esporte 1 Zero para o Corinthians Um a zero do placar Colo de Carlinhos Bala Mano Menezes Está bronca Está esporra Ali na beira do gramado Prepara-se Carlinhos Bala Está autorizado Bateu Fechado Lá vem bola Subiu Passou Vai atrás Leandro Machado Pega lá pela direita Faz o domínio de bola Está marcado Cercado Diogo encostou Pedindo bola Ele ganhou Escanteio na direita Cabral Foi inteligente O Leandro Machado Correu atrás da bola Segurou o Chicão Chegou por trás Deu de pico na bola Escanteio Diogo Na cobrança Sétimo escanteio 37 minutos cravados Aí bateu Da ponta direita Diogo Correu Bateu Fechado A bola subiu Batida É gol É gol É gol É gol É gol E Bate Gol Gó 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 Casar 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 Está cantando A galera Rubro Negra É doida Azeiro Cabral Alegria Torcida Rubro Negra O escanteio Foi cobrado No rebote Luciano Henrique Ou Doenilton O árbitro O árbitro vai ter a dúvida Mas neste placar Faz do esporte O campeão do Brasil Roberto Que time macho Esse esporte Vai acabar na ilha 2 a 0 2 a 0 Cediu a bola O árbitro Mas ainda vai bater a falta O equipe do esporte 48 48 48 Vai movimentar a bola A equipe do esporte Na cobrança de falta Ela foi tocada para a direita Segura na linha de fundo Enilton Segura na linha de fundo Enilton Vai para a área O juiz Acabou Acabou Galinha Torcida Rubro Negra É Solta o grito Galera Rubro Negra É O É Festa na ilha Pertabundo Ganja Copa no Brasil Está na Libertadores Chora Galera Rubro Negra E comemora Pode parar A madrugada Comemorando Essa conquista Dificíniva Nelsin Batista Contra tudo e todos Esse futebol Brasileiro Esporte. Esporte campeão do Brasil, casaca, 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 a turma é mesmo boa, é mesmo da cruzaca, esporte, esporte, esporte.